O amor que eu sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Gritar teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão